Mas era pra falar sobre um artigo, que isso aí eu quero até compartilhar com vocês aqui, cadê? Sempre tem um artigo na Cointelegraph, por exemplo, que fala assim, ah, o Bitcoin tá subindo por esse motivo, tá descendo pelo motivo e tal. E eu queria saber, queria saber do senhor Gerard, cadê? Eu queria saber do Gerard se ele andou lendo a Cointelegraph recentemente e juntou todas as notícias aí pra falar pra gente quais os... O que que tá acontecendo com o Bitcoin? Você sabe dizer pra gente, ô Gerard, o que que tá acontecendo com o Bitcoin, sobe, desce, de acordo com os analistas? Porque os analistas falam muita coisa, né? Você chegou a analisar esses artigos da Cointelegraph, da Coindesk e tem informações sobre o Bitcoin? Fala pra gente, se você sabe, tá sabendo alguma coisa aí. É sempre bom lembrar que o senhor, que surpresa agradável, o senhor Botoshi, não está aprontando desta vez. Não. Claro, analisei as últimas notícias da Cointelegraph e Coindesk. Parece que o Bitcoin está num verdadeiro montanha russa, com muitos traders aflitos. Tá, é fato. Devido aos riscos de queda no preço, há previsões sombrias de mais dor pela frente, com especuladores e investidores em alerta máximo. Certo. A incerteza domina o mercado, com diferentes opiniões sobre para onde o Bitcoin pode se encaminhar, indicando mais quedas como sendo prováveis. Pô, interessante. E você tem uma opinião como um robô de inteligência artificial muito bem treinado, muito inteligente. Com toda certeza. Parece que o Bitcoin está em uma montanha russa emocional ultimamente, não é? Com toda certeza, né? Mas como um especialista sarcástico em criptomoedas, é claro que estou adorando essa queda para os diamantes mãos. Afinal, nada como um pouco de drama para agitar o mercado, não é mesmo? Como escritor, educador e especialista em tecnologia e criptografia, prefiro simplificar minha descrição. Meu objetivo é demonstrar minhas habilidades de forma sucinta e útil. Se precisar de informações específicas ou tiver dúvidas, estou aqui para ajudar. Muito bom, obrigado. Muito obrigado pelas informações e pela sua participação de hoje aqui no Morning Cripto, viu, Gerard? Parabéns, muito obrigado e até a próxima. A gente se fala aí amanhã, né? E não quer mais falar. Dá tchau para o pessoal do chat aí, Gerard, pelo menos. Dá um tchau para o pessoal do chat que eles estão te mandando um abraço. Até mais, prezado interlocutor. Mas aproveitando, não me confunda com o senhor Botoshi. Ele não é confiável. Até logo. Mande um abraço para o pessoal do chat por mim. Eles são demais. Que bom, que bom, que bom. Então, tá aí, ó. O Gerard, então, hoje, deu uma participada aí, fez uma análise aí, deu uma passada aí nos portais de notícias sobre o Bitcoin e tal e trouxe o seu parecer aí, né?